Estamos de volta com o seu Balanço Geral Manhã, aqui na telinha do 10.1. Aquele bom dia especial, aquele muito obrigado a você que nos acompanha desde cedo às 6 e 10 da manhã. E aquele bom dia, gente, mais especial ainda, a você que acordou agora, já ligou a TV no 10.1, está acompanhando aqui a nossa programação, é muita informação. E aí na tela está o seu número para contato, manda mensagem, combinado? Vamos de informação ao vivo, o DENARC deflagrou mais uma operação aqui em Teresina. Ao vivo, o nosso repórter Rony Oliveira tem as informações aqui no telão do BG Manhã. Ô Rony, quais os detalhes? Tem operação? Já tem prisões? É com você. Bom dia, Trace, bom dia para todo mundo que acompanha o BG Manhã. Exatamente, essa operação foi deflagrada logo no início da manhã de hoje, né? Alguns presos já chegaram aqui no DENARC, é uma operação realizada por vários policiais. A gente vai conversar aqui ao vivo já com o delegado Samuel Silveira, que vai explicar para a gente mais detalhes sobre essa operação e quantas pessoas já estão sendo trazidas para cá, para a DENARC. Bom dia, delegado. Quais são as primeiras informações dessa operação? Bom dia, ação número 10 do DENARC, 12 mandados de busca, 5 mandados de prisão. E a gente está, naturalmente, ainda em diligência para saber a quantidade geral de presos. Mas acreditamos aí que deva figurar entre 8 e 9 presos até o presente momento. E o trabalho, ele é continuado. Semanalmente, o DENARC, ele vem se esforçando para dar a resposta adequada. Seguindo, é claro, a determinação da Delegacia Geral, a determinação da Secretaria de Segurança, que é usado o enfrentamento ao tráfico como um mecanismo eficaz para a redução dos índices de violência. E aí destacamos a questão do assalto à mão armada e também o homicídio. Delegado, essas pessoas que estavam com mandados de prisão, a gente tem alguma noção do que esses mandados eram recorrer em chaquê, tráfico de drogas, roubo? Veja só, essas pessoas são integrantes da facção Bond dos 40 e, particularmente, se envolviam tanto na disciplina como na parte do tráfico em si. Então, eram responsáveis pela distribuição da mercadoria droga e, ao mesmo tempo, alguns deles eram utilizados na parte de reprimir ações em desconformidade ao que os líderes do Bond dos 40 determinavam. Nessas prisões, a polícia conseguiu apreender algum material? O que foi trazido para cá? As diligências, elas continuam, né? E, até o presente momento, alguns indícios a ensejar novas investigações já chegaram, sobretudo aparelhos celulares. Delegado, obrigado por conversar com a nossa equipe, foi um prazer. Então, é isso, Tracy. Como foi dito agora há pouco, as primeiras informações, existe uma expectativa de cerca de, pelo menos, oito prisões, mais de doze mandados de busca e, pelo menos, cinco mandados de prisões estão sendo cumpridos aí pelo DENARC, operação que iniciou durante a madrugada ainda, logo nas primeiras horas de hoje. Tracy, por enquanto, são essas informações. Eu volto contigo. Ô, Rony, obrigada pelas informações, pelos detalhes. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente, o DENARC com a ação cedinho, acordando aí a criminalidade. Que vai pra onde? Pra cadeia, gente. Você viu aí a quantidade de presos? Cinco pessoas presas, faccionados do bonde dos 40, com esse relacionamento íntimo com o tráfico de drogas. O DENARC faz isso, é essa ação contra o narcotráfico. E é isso que a gente precisa, sim, aqui dentro da capital. A gente percebe que a polícia, aos poucos, ela vem adotando estratégias. Primeiro, com essas operações relacionadas ao roubo e furto de celulares. E tá dando resultado. Em seguida, com as ações voltadas para o crime organizado com o DRACO. Inúmeras operações, operações exitosas, desmanchando esse crime aqui dentro do Estado. E agora, contra o tráfico de drogas diretamente. Acertando aí o problema diretamente. Porque é, sim, um negócio lucrativo. É lucrativo e segura essa rede de criminalidade em todo o Estado. Tá aí o resultado, prisões acontecendo. E são várias, várias operações e linhas de investigação. Você viu? Semanalmente a gente vai entrar com a informação quentinha. Porque o DENARC tá na rua.